Obrigado, camaradas. Há uma escola aqui perto, neste mesmo concelho, que é a Escola Fernão Mendes Pinto. E há vários camaradas nossos que são dessa escola, e já encontrei camaradas nossos que são dessa escola em mais do que um continente. Houve um ano em que me convidaram para ir lá no Dia da Europa. Não sei se especificamente no dia 9 de maio, ou perto disso, mas se calhava que era também o Dia da Espiga. Nós tínhamos lançado o manifesto para uma esquerda livre, eu creio que um ano antes, e talvez tenha sido um ano em que, como em 2024, o Dia da Espiga e o Dia da Europa coincidiram. E estive lá de manhã, ouvi as perguntas dos jovens acerca da Europa, acerca do seu futuro, acerca de questões sociais que na altura eram muito prementes, estávamos ainda no tempo da Troika. Eram jovens que não tinham vivido outra época, que não uma época de crise. Talvez as primeiras memórias de alguns deles fossem do 11 de setembro e da guerra contra o Iraque. Depois as outras memórias eram dos pais venderem casa, perderem o emprego, da crise financeira de 2008. E sentíamos todos nós que tínhamos assinado o manifesto para uma esquerda livre, com este verso do Rui Belo, que temos aqui no palco e no púlpito, que a política tradicional não estava a dar resposta. Que as esquerdas às vezes se encontravam num comício na aula magna para carpir mágoas, mas que não tinham uma plataforma, um programa em conjunto para governar. Que tínhamos na altura a Troika, Pedro Passos Coelho, Paulo Portas, o FMI, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, avaliarem o país de três em três meses, em suspenso para saber se vinha uma próxima tranche do empréstimo, se ela era aprovada no Parlamento Alemão ou não, e que nem isso fazia acordar a esquerda. E eu creio que vinha até aqui, vinha até ao pé do mar, não sei se foi aqui à costa da Caparica, a pensar acerca daquilo que se tinha passado. E há uma tradição, que é uma das tradições dentro da tradição do Dia da Espiga, que nos diz que entre o meio-dia e o meio-dia e meia-hora é um bom momento para tomar decisões. Que é o melhor momento do ano, aliás, é o que diz a tradição, para tomar decisões. E, basicamente, aquilo em que eu pensava fazia falta um partido de esquerda verde europeia em Portugal. Fazia falta verdadeiramente um partido dos verdes europeus que tivesse uma ação autónoma em Portugal, mas que também que quebrasse tabus, que dissesse ao resto da esquerda que a convergência não era uma coisa para se assumir envergonhadamente numa conversa entre amigos, mas nunca para dizer diretamente a um jornal. Um partido que dissesse que os direitos humanos, quando são para valer, são para valer em todo o mundo. Um partido que dissesse que a esquerda, o povo de esquerda, estava cansado de ter só de travar, defender, combater e nunca inventar o futuro. Que raio! A esquerda está habituada, historicamente, a inventar o futuro e parece que tenha havido uma desistência. e era importante que houvesse um partido assim. E o problema era, íamos pensando nisso de vez em quando, às vezes nem queríamos exatamente pensar nisso, porque, passado um pecado, à pergunta era bom que alguém fizesse um partido assim, vinha a resposta, ó diabo, se calhar somos nós que temos que fazer um partido assim. E então, quando este verso do Ribello diz que chegando o mês de Maio está tudo florido e tudo é possível, é só querer, eu quero-vos dizer que isto é verdade só no poema. Ou seja, não é só querer. Isto, evidentemente, dá muito trabalho e é preciso fazer. Mas o poema tem razão numa coisa fundamental. Quando falo com jovens por esse país fora e mesmo fora do país, costumo apelar à ação contra esta ideia absolutamente demoníaca que se criou, que é esta fatalidade que os jovens vão viver pior do que os pais e eu tento quebrar com essa ideia e dizer isso não é obrigatório, isso não tem que ser assim. Nós temos uma palavra a dizer na nossa própria história e não vos deixem que vos convençam que vocês vão ter que viver pior do que os vossos pais. e o que costumo dizer é olhem à vossa volta. Tudo à nossa volta na realidade humana, na nossa cultura, na nossa sociedade, no Estado. Os tribunais, os parlamentos, as bolsas de valores, as escolas, as faculdades, as empresas, as cooperativas, os clubes de futebol, os museus, os teatros, tudo foi inventado por alguém. E nós sabemos isso, mas muitas vezes não nos damos conta da potência que isso tem. É que se tudo foi inventado por alguém, tudo pode ser reinventado por alguém e nós somos alguém. Nós somos esse alguém. e estando aqui neste Congresso e olhando à nossa volta, na verdade, nós não precisamos de pensar nesse mundo exterior feito de instituições e de constituições e de entidades regulatórias muito complexas. Olhemos para este Congresso. Isto foi inventado por alguém. Isto foi inventado por nós. Nós fizemos este partido. Este partido não tem primárias abertas por acaso, não caíram do céu. Este partido não tem órgãos dirigentes proporcionais por acaso, não caíram do céu. Não havia nenhum partido, ainda não há nenhum partido que seja assim em Portugal. Este partido não tem um moral inteiro de candidatos à Assembleia que não tiveram que pedir licença a ninguém, que não fazem parte de nenhuma lista, que não foram apadrinhados, que não têm que... Fomos nós que inventámos isto. Fomos nós que criámos este partido e nós vamos levá-lo por diante. Isto fomos nós que quisemos. E por isso, quando leio estas 25 moções, que eu sei, Sra. Presidente, é o que eu estou aqui para comentar, o que vejo desde a moção do Carlos da Defesa do Jornalismo, às moções de Sul a Norte, do Rodrigo e do Dário e do Fausto, do Algarve e do Alentejo, até à moção sobre o Norte, da nossa querida Teresa Salomé lá em Braga, à Anabela Correia em Bragança, ao Luís Ramalho em Vila Real, quando vejo as moções que são sobre o interior do partido, as moções que são sobre a ecologia do Carlos, as moções sobre autárquicas do Tomás, basicamente, o que eu vejo é já transversalmente e num congresso tem mais moções específicas do que é normal, praticamente, o embrião das missões que o partido tem que levar por diante nos próximos dois anos. E essas moções para que este congresso vai apontar, essas missões, quero eu dizer, em meu entender, são essencialmente três. Num país em que nós estamos numa situação de enorme incerteza e ingovernabilidade, em que nós, e aqui o livro é completamente consistente, estivemos na Assembleia da República a dizer a um governo de maioria absoluta que vocês não têm de cumprir com o programa do livro, mas cumprem com aquilo que prometeram. Vocês prometeram diálogo e não estão a cumprir e isso vai-vos deitar abaixo. agora, essa crítica que assentava com uma luva António Costa, quer dizer, vemos um Luís Montenegro que faz o mesmo, que não dialoga e que nem a maioria absoluta tem e que é um governo que não se apresenta com uma estratégia para fazer nada. Onde é que está o futuro naquele programa? Onde é que está, passado um mês, uma ideia para concretizar o nosso país? Uma instituição nova, uma lei nova. Onde é que está uma semana que passemos a falar de qualquer coisa que importe, que tape um buraco na rua, que plante uma árvore no parque? Não há, não há e para isso nós temos que nos preparar primeira missão para governar este país como progressistas. E isto, eu tenho bem consciência do enorme que é dizer isto. É uma ambição ainda maior do que aquela de formar um partido da esquerda verde europeia. Mas a verdade é que nós temos que lutar por um novo ciclo político em Portugal. Esse ciclo tem que ser progressista. Esse ciclo não vai ser monopolizado por uma maioria absoluta. Tem de ser plural e aí o livro tem que ter uma palavra determinante. e não, não vai ser fácil, mas parafraseando Sebastião Bugalho, parafraseando John Fitzgerald Kennedy, nós não fazemos isto porque é fácil. Nós fazemos isto porque às vezes achamos que é fácil, mas nunca é. segundo a missão, as pessoas à nossa volta estão assustadas com o crescimento do autoritarismo, do discurso de ódio, da violência que já fez vítimas, da maneira como se normalizou atacar pessoas por aquilo que elas são no nosso país. E estão ainda mais assustadas porque, em boa medida, também através da comunicação social e das redes sociais, lhes é vendida a ideia que isto é inevitável, que isto vai continuar a crescer, que isto vai acabar por ser um tsunami que nos vai levar a todos. E, portanto, o livro tem uma responsabilidade muito clara e é isso que eu acho que vocês têm ouvido, eu tenho ouvido pelo país todo. As pessoas querem ver uma porta de saída desta situação. As pessoas querem que alguém, numa semana em que se vai discutir, vejam lá, 900 anos de história do país, vai discutir se o chefe de Estado é traidor à pátria, coisa que nunca se fez com tiranos, com pessoas que nos meteram em guerras inacreditáveis, pessoas que escravizaram, que colonizaram, nunca se discutiu isso, vai se discutir agora. E digo, curiosamente, com o Presidente da República que nós nunca apoiámos, no qual nunca votámos e que apoiámos aqueles que o tentaram derrotar. Mas alguém que vem do campo político dele, que foi do partido dele, que o bajelou, agora quer que o Parlamento perca um dia a discutir se ele é traidor à pátria. Deixem-me dizer uma coisa, traição à pátria é estar a acontecer tudo no mundo que está a acontecer e não ser falado na Assembleia da República. Traição à pátria é haver uma crise ecológica e eles estarem a voltar para trás em tudo o que é de transição ecológica. Traição à pátria é estar a haver uma revolução no mundo do trabalho com inteligência artificial e nós propormos todos os anos a criação de uma agência portuguesa e eles não falarem desse assunto. Traição à pátria é continuar a haver estudantes no ensino superior que não concebem a acabar porque nunca mais abolimos as propinas e as casas estão caras. Essa é a traição à pátria, essa é a traição à vida dos nossos jovens e ao nosso futuro e a nossa segunda missão é apontar uma via de saída contra a extrema-direita e contra o populismo autoritário. Camaradas, termino dizendo que isso é claro precisa de um partido que é um partido que já aprovou que é um partido viável. Nós sabemos que essa era uma parte do nosso problema. Apresentávamos as eleições as pessoas gostavam das nossas ideias mas diziam será viável? Será que vai chegar ao Parlamento? E depois de chegar ao Parlamento será que lá fica? E depois de lá ficar será que elege um grupo parlamentar? Essa pergunta está respondida definitivamente. Sim, o LIVRE é um partido viável o LIVRE tem também que ser um partido fiável. Ou seja, o LIVRE tem que ter modos de funcionamento que estejam de tal forma afinados que sejam de tal forma correntes e que sejam de tal forma adotados com coesão por todos nós que não sejam o assunto principal. Porque sabemos quando eles são o assunto principal eles impedem-nos de estar a falar de todos os outros assuntos que importam. E até porque para cumprir com as outras duas missões nós temos que nos enraizar mais nós temos que nos alargar mais temos que ser mais abrangentes temos que falar mais com a sociedade civil vamos fazê-lo também através do Instituto José Tangarrinha da nossa escola de futuros mas temos que ir nós ao encontro de todas essas pessoas nós sabemos quem elas são. Queria terminar dizendo que ontem não pude participar deste congresso estive aqui no município ao pé no Montijo num debate que já estava marcado há algum tempo no Ateneu Popular do Montijo que é um Ateneu libertário esperantista onde durante muitos anos se fez oposição à ditadura e além disso se ensinou xadrez e se formaram ali vários grandes mestres de xadrez estivemos das nove da noite até à uma da manhã uma sala cheia de gente e aquilo que eu vos quero transmitir é gente que quer coisas do livro que quer que o livro naquela terra faça coisas que quer que o livro no país vá em contra as pessoas quer que o livro como disse o Paulo Moacho aqui há pouco não abandone o interior não abandone as pequenas localidades não abandone o mundo rural e aquilo que eu quero dizer aqui é que tal como no Montijo eu lembro-me no comício de encerramento no Porto vieram falar comigo jovens de Macedo Cavaleiros que já tinham saído e que queriam voltar e que queriam lá fazer uma lista porque queriam levar a ecologia à sua terra que no 25 de Abril vieram jovens de Campo Maior uma dúzia deles um deles chamava-se Moacho por acaso mas as não se conheciam devem ser primos dizer que nós não nos conformamos com esta ideia que agora o Alentejo virou para a extrema-direita nós queremos fazer qualquer coisa em Campo Maior e ligou-me um rapaz de Alcoutinho e ligou-me outros de Peniche a dizer a minha mulher é bolsonarista vocês têm que fazer qualquer coisa contra a desinformação e temos no Corvo nas Flores na Madeira no Porto Santo já também com a Marta Sofia e o Carlos Andrade e na Europa sim com o Francisco Paupério e a Filipe Pinto e o Tomás e o Carlos e a Mafalda e a Inês e toda a equipa que levamos à Europa a obrigação de dizer a todas esta gente nós não esquecemos ninguém nós não abandonamos ninguém não deixamos ninguém à espera sabemos que vai dar muito trabalho mas camaradas chegou o mês de maio está tudo florido vamos querer mais vamos fazer mais e vamos fazer com que mais gente queira mais Viva o Livre Muito obrigado Livre 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 Obrigado.